Oi, gente! Hoje eu vou ensinar uma coisa super fácil de fazer, super fácil, usando pregador de roupa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o pregador, você vai desmontar ele, tirar esta ferragezinha. Vai deixar só as coisinhas do pregador. Eu optei por pintar. Então, o que é que eu fiz? Eu pintei em cinco cores. Eu estou usando cinquenta pregadores. Então, eu pintei dez de cada cor. E a gente vai começar a fazer. Primeiro, você vai pegar alguma coisa redondinha, bota aqui no meio. Eu vou usar cola quente, mas você pode usar também cola branca. É porque eu gosto de fazer mais rápido. Vai posicionar, ó, aqui. E vai colocar todos na mesma posição e eu vou dar um pingo de cola aqui, ó, e vou juntando. Isso aqui é para manter todos no nível. Ai, colei errado. Colei tudo. A gente já tem a base, ok? Ai, a gente tem algumas opções para essa base. A gente pode pegar qualquer quadrinho pintadinho e colocar aqui, ó, como fica legal. Mas, no meu caso, eu vou usar esse coisinha redondo para a parte de trás, para o verso. Porque eu vou fazer, ó, eu vou fazer um coisa de divino, um quadrinho de divino. Vou colocar um ganchinho de, um ganchinho de lacre de latinha, ó, para servir de fecho. Aí, ó, aí eu boto bastante cola e encaixo aqui e esquenta o negócio. Aí, ó, coloquei o ganchinho. Peguei um pedacinho de papelão duro desse cinza. Eu vou pintar ele. Inclusive, gente, eu usei essas cores nessa coisa. Usei a Restauro, a Restauro Pacific Blue. Usei a Pop Red Restauro. Eu amo essas tintas. Essa, a Terracota. Usei o Fresia, que é o amarelo. E usei a PVA, sombra queimada. Eu usei essas cores. Para realçar bastante, eu posso pintar de marrom ou de, ou esse, Pacific Blue. Eu vou pintar com este, a basezinha. Que é a minha cor Preferredex. Vou pintar aqui, a lateral e em cima. E aí, a gente vai colar aqui na diagonal. Esperar só dar uma secadinha. Pronto, secou. A gente vai colocar aqui. Também usando cola quente. Eu usei papelão, mas vocês podem usar madeira se quiser. Pronto, ó. Colocou. Lembrando de posicionar a ponta para o lugar onde está o fechozinho. E agora é só colar o divino. Olha como fica super legal, bem bonito. Facinho de fazer e fica limpo para você colocar na entrada da casa. Você pode fazer colorido. Você pode fazer tudo de uma cor. Você escolhe como você quer fazer, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Clica em curtir. Divulga nas redes sociais. Que já, já estou voltando com mais vídeo. Beijo. Tchau.